OUÇA Uma linda história De amor e glória De uma noite azul OUÇA A canção dolente Vem o palo Arragente Sobre a lua Lá do sul E o amor Nascer Ao se encontrarem No rio Foi um café Numa noite de estio Que um sonho Então viveu Ia sorrir e lhe dir Que o que seja E só minha E ela responde Que a sorte mesquinha Não quer vê-la feliz Esquece Ela lhe pede A chorar Mostrando que não pode As cadeias do destino De repente quebrar E ele se vai E ele se vai E então Mas deixa a alma no rio Eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho o mundo vazio Que é seu coração Esquece Esquece Eu aconselho o mundo vazio Que é seu coração Eu aconselho o mundo vazio E o alo E o de E o Tchau.